Não deixe cair o seu ânimo perante as situações difíceis. A paz e a vitória sobre si mesmo são criações suas. Nós estamos no canal 48.1 UHF, aberto, digital e gratuito. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Youtube, através do endereço TVSOL48. A bancada do Papo Sol se apresenta também no portal do Comando Notícia e também no canal 8 da Claro, canal a cabo da cidade, o canal comunitário. E nesta oportunidade nós recebemos uma visita interessante, que é também apresentador do esporte em destaque aqui da TVSOL. Que todas as terças-feiras apresenta, junto com o Rogério Barbosa, o nosso esporte em destaque. E que está por dentro, para que todo mundo fique por dentro, principalmente do nosso esporte menor, do esporte amador, do esporte que o povão curte, do esporte que todo mundo está olhando mais. Esse cara é o Tadeu Bellini. Você é o Tadeu Bellini ou o Aparecido Pereira? Fala para mim. Antônio, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, né? Conversando com você. Eu acompanho muito o Papo Sol. Gosto muito das entrevistas que você faz. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Fico muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Pode chamar os dois. Obrigado, meu amigo. Mas fala uma coisa. Você é natural da capital. Sou natural da capital. E trabalhou quase a vida inteira em São Bernardo do Campo, é isso? Isso, São Bernardo do Campo. Por que você foi trabalhar? Você começou, você estudou em São Paulo e tal. Com quantos anos você já foi para a fábrica? Eu fui com 14 anos. 14 anos você já foi para a fábrica? Já foi agarrar? Eu já fui, foi assim, eu completei 14 anos dia 12 de abril de 1969. Dia 15 de setembro de 1969 já estava registrado numa empresa. Qual a empresa essa? Era uma empresa chamada Codex, que trabalhava com uma empresa de refrigeração. De refrigeração. E depois você trabalhou mais onde? Depois eu fui para a Mercedes. Você foi para a Mercedes? Fui para a Mercedes. E fez uma bela carreira na Mercedes? Graças a Deus. E aí você fez Senai? Fui Senai. E você gostava de mexer com ferramenta, de mexer com solda? Minha vida, minha vida. Sua vida é isso? Minha vida, minha profissão. E o que você estudou no Senai? No Senai eu fiz ajustagem, né? Fiz ajustador mecânico. Fiz leitura e interpretação de desenho. Fiz tecnologia mecânica. Fiz controle de medida. Fiz vários cursos no Senai. Algumas coisas a gente sabe. O que é ajustador mecânico? Ajustador mecânico é o cara que vai... Ele é preparado para trabalhar em uma ferramentaria. Para trabalhar em uma ferramentaria. É o cara que começa... Ele faz o curso de ajustagem. Na época era assim, né, Toninho? Porque todo mundo queria ser ferramenteiro. Todo mundo queria ser ferramenteiro na época. Porque o ferramenteiro ganhava mais. Ganhava mais, né? Dentro de uma empresa. Por que ganhava mais? Porque era mais importante. Qual é a importância do ferramenteiro? O ferramenteiro é uma função dentro de uma empresa que ele trabalha com... Ele confecciona as ferramentas que vão fazer as peças, né? Então é um grau de... Ele ajusta ou confecciona as ferramentas que o pessoal vai usar para montar. Isso. Ele tanto ajusta como confecciona. Ele tanto ajusta peças como até confecciona peças. Eu também. E também tem o ferramenteiro. Eu, na Mercedes, eu cheguei a... Na ferramentaria. Meus seis últimos anos dentro da Mercedes foi numa ferramentaria. Então eu trabalhava na parte de tryout. Que era a parte de manutenção, ajuste de ferramenta, né? Foi o que a gente fazia. E assim, esse tipo de trabalho, assim, dentro da... No conceito, ferramentaria. E o senhor chegou na Mercedes de leve, fazendo o que no primeiro momento? No primeiro, eu entrei como soldador. Soldador? Soldador. Entrei trabalhando com solda, porque na realidade, o registro que eu tinha em carteira, quando eu saí da Codex, a primeira firma que eu trabalhei, que eu trabalhei dos meus... De 69 a 75. Então eu saí como soldador. E você trabalhou na Mercedes a vida inteira? Até aposentar? Até aposentar. Até aposentar. E aí, a Mercedes, na época, em São Bernardo do Campo, ela fazia caminhões e ônibus. Isso. Só caminhões e ônibus. Depois a fábrica de ônibus, em um determinado momento, veio aqui para Campinas. Isso. E até construiu um conjunto habitacional de cerca de 600 casas. Isso. Aqui em Daetuba, para ter mão de obra, trazer o pessoal que sabia trabalhar, não é isso? Isso. E você foi um desses que veio. Eu fui um dos que tive, eu recebi o convite. Recebeu o convite para vir para cá. Antes, quando eu entrei, já na... Quando você era admitido, eles já falavam, né? Que tinha essa possibilidade de transferência. De transferência. É, se você aceitava. Ah, tá. Então, quanto tempo você ficou na Mercedes em São Bernardo? São Bernardo eu fiquei de 75 a 79. 75 a 79. 4 anos. Depois você veio para cá. Você não ficou muito tempo, então. Você veio para cá, logo em 79, 80 e ficou até quando aqui? Eu fiquei... Aí teve uma... Aí eu tive uma transferência em 1987 para São Bernardo de novo, onde eu fui trabalhar na ferramentaria. Por quê? Porque a Mercedes aqui fechou? Não. O ônibus? Não, não, não. Porque fechou. Não tinha fechado. É que eu tinha... Eu tive um, assim... Eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma área melhor. Subir na carreira. Subir na carreira. Ganhar um pouco mais também. Isso, e foi em São Bernardo do Campo. E aí você viajava todo dia? Não, não. Eu aluguei minha casa aqui e mudei para cá. Ah, mudou para São Bernardo. Eu tinha uma... Como a gente tem uma... A casa da família, né? A casa da família lá, você acabou se intocando lá. Então, isso eu me toquei com a família lá. Que era da minha família, por parte do meu pai e da minha mãe, né? E a Mercedes lá de São Bernardo do Campo, quando tinha o ônibus e tinha o caminhão, era um gigante. Chegou até quantos funcionários lá? Ah, lá chegou... Chegou a 21 mil funcionários. 21 mil funcionários. 21 mil funcionários. Mas e a quantos caminhões por dia? Nossa, quando eu saí de lá, já estava fazendo uma média de 150 caminhões por dia. 150 caminhões por dia. Quando eu saí. E quantos ônibus? Ônibus... Ônibus, a média de ônibus era seis... Na época lá, trabalhávamos em três turnos. Então, era a média... Porque tinha assim, tinha o ônibus urbano e tinha o interurbano. Sim. O urbano, ele saía mais. O interurbano saía menos, porque a mão de obra no interurbano era mais mão de obra. Mas a média era seis ônibus urbanos, cinco interurbano, era essa média. Saía dez ônibus por dia. Não, por turno. Por turno. Era três turnos. Era cada turno. Ah, cada turno. Então, saía quase 30 ônibus por dia. É, ônibus... Porque a fábrica da Mercedes aqui de Campinas, ela chegou a fazer 25, 30 ônibus por dia, não fazia? Não, aqui não chegou a fazer, porque aqui, eu acredito que não. Porque aqui, acho que a média aqui era... Eu acho que era menos, viu? Menos. Menos. Porque lá em São Bernardo, nós fazíamos assim, era seis ônibus que saía de linha, assim, de... Porque lá tinha a montagem bruta, né? No caso, né? E depois tinha a parte de acabamento, ônibus que saía pronto. Então, a média de ônibus que saía lá era seis ônibus por turno. Por turno, né? Por turno. Porque era turno um, dois e três. Ah, tá. Então, fala uma coisa, lá saía o chassi ou saía o ônibus acapado? Não, na época era o ônibus completo. O ônibus completo. Completo. Já encarroçado. E quando começou a sair só o chassi do ônibus, foi aqui em Campinas? Aqui não, aqui quando veio, veio para ser a maior fábrica de ônibus do mundo. A Mercedes aqui foi montada para isso. E aqui saía o ônibus já encarroçado. Já encarroçado, mas saía chassi também, não saía? Saía também, mas... Que ia montar lá em Botucatu, não é? É isso. Porque aqui era assim. Então, teve as versões dos ônibus. Então, começou o O364, depois passou por o 370, e foi assim. E até que teve uma época que parou, né? Depois, eu também já tinha saído da empresa, né? Que eu já não estava mais. Mas fala uma coisa. A Mercedes, os ônibus que eram fabricados aqui, voltaram para São Bernardo? Os ônibus que eram fabricados aqui? Aqui em Campinas, foi para onde? Ah, numa fábrica, eles pararam de encarroçar. Pararam de encarroçar o ônibus. Agora, acho que só faz o chassi, só. Só faz o chassi e o motor. É em São Bernardo? É em São Bernardo. Agora, aqui, acho que só ficou o setor de peças. Por que o consumo de ônibus no Brasil é uma coisa gigantesca? Por que você acha que a Mercedes abriu mão de ser a maior fábrica de ônibus do mundo, hein? Olha, eu vou ser sincero, assim, como fui colaborador dela durante 18 anos, a Mercedes é uma empresa que eu trabalhei, que eu vou falar uma coisa, não teve empresa melhor no mundo. Para mim, não teve empresa melhor no mundo, porque eu tinha todo o benefício, a empresa respeitava a gente como colaborador, tanto é que a gente não era chamado de empregado, a gente era chamado de colaborador. Você não era peão, você era colaborador. Você era colaborador. Era colaborador, tudo era colaborador. Então, eu não sei dizer, Toninho, mas eu acho que foi mais falta de planejamento. Acho que faltou mais interesse nosso do que outra coisa. Do funcionário. Funcionário, não sei, projeto. Será que a Mercedes não acreditou muito no Brasil, é isso? Não, eu não acredito nisso, não, Toninho. Mas fala uma coisa interessante, nós falamos de brincadeira aqui no começo, né? E você é conhecido como Tadeu Bellini. Mas o seu nome verdadeiro, que o papai colocou lá na certidão de nascimento, é Aparecido Pereira. Isso. Como é que surgiu esse negócio do Tadeu? Então, surgiu... Quando eu entrei na Mercedes, você tinha um registro e um apelido. O nome ninguém sabia. Sempre tinha um apelido, inventava um apelido? Inventava um apelido. Ah, é? O cara chegava, voiava na sua cara assim, pra cismar, vai, se fulano parece com isso. Aí já virava apelido. Sim. E você aparecia com quem? Ah, no meu caso foi, na época passava uma novela na Globo, chamado Escalada. Escalada. E tinha um tal de professor Tadeu. Ah, tinha um professor Tadeu na novela da Globo. Tinha um professor Tadeu, tinha um ator lá que fazia, era um... Chamava Lutério Luiz, já até falecido. E os caras achavam que eu parecia com aquele cara. Você achava que você era parecido com o cara? Eu parecia que eu parecia com o professor Tadeu. Mas naquela época tinha ator feinho assim na Globo? Tinha. Mas que tinha. Não era só bonito, não. E a gente feia também? Eu também tinha. Aí eu fui agraciado. Fala uma coisa, e o Pereira? O Pereira já vem de família, né? Que é a minha família Pereira, que é lá de Pompeia, né? No interior de São Paulo, perto de Marília. A família da gente veio tudo de lá, muito grande, né? A parte do meu pai, né? Ah, tinha Pereira também. Pereira, parte do meu pai. A parte do seu pai. Então, acabou, o seu nome era... É Aparecido Pereira. Era Aparecido Pereira. E o Bellini, surgiu de onde? Ah, o Bellini tem uma história. O Bellini, porque aí era professor Tadeu, na minha opinião. Aí, todo mundo me chamava de Tadeu. Eu fui muito conhecido também por Tadeu da Sol Sol. Como eu falava, Tadeu da Sol Sol. Ah, então, o Bellini, você veio... Veio Bellini, já veio aqui. Veio aparecer aqui em Datuba. Então, era Tadeu da Sol Sol. Tadeu da Sol Sol. Bellini veio assim. Na época, o pessoal começou a trabalhar, a fazer um trabalho numa... Trabalho assim, pela internet, uma rádio AN, uma web, né? Rádio Web. A Rádio Web. A AN. E tinha um... Tem até hoje, também trabalha no esporte, o Manuel Messias. Ele era um dos caras que montou essa... Essa Rádio Web. Essa Rádio Web, né? Então, tinha ele, tinha o Edinaldo Vinci, que fazia narração, né? Ele tinha mais o Marcelo Carlos, né? Tinha uma galerinha lá que... Convidaram eu para fazer o comentário de jogo. E nessa época, eu tinha uma Bellina. Você tinha uma Bellina? Eu tinha uma Bellina 80. LDO. LDO. Então, que é uma Bellina até bonitona, né? Bonitona, tá? Bonitona, aquele carro confortável. Comfortável, né? E o Manuel falou, ah, Tadeu... Não, Tadeu, Tadeu, agora vai passar a chamar Tadeu Bellina. Tadeu Bellina. Aí depois ficou Belline. Tadeu Belline. E aí ficou Belline. Eu achei que você era São Paulino, por isso que você tinha o nome do Belline, que foi um grande craque do São Paulo. Você não é São Paulino, não? Admiro muito São Paulo, mas eu sou corinthiano. Inclusive, Toninho, eu quero até... Não sei se você sabe, mas a filha, a filha do compositor do hino do São Paulo, mora aqui em Dayatuba. Ah, é? Eu já vou e conheço ela muito, muito bem. A filha do compositor do hino do São Paulo. Você precisa trazer ela aqui no Papo Sol. Pô, nós podemos conversar aí. Vamos conversar, você vai ficar encarregado disso, né? Eu conheço ela muito bem. O Tadeu, mas você sempre gostou do esporte? Muito, muito. Eu comecei no esporte com... Você tá falando lá que foi convidado pra ser locutor. Mas lá atrás, você foi bom de bola? Eu joguei bola há muito tempo. É? Eu ia atrás de bola há muito tempo. E era bom de bola? Ah, eu era mais ou menos, né? Eu era médio. Não era perna de palma, não era craque também? Não, perna de palma não era craque. Não era perna de palma. Mas só que também tinha uma coisa, foi dificilmente... Eu fiquei, ficava de reserva no time que eu jogava. Porque a minha... Eu era muito raçudo. É? Jogando bola, jogava de lateral, jogava na duas laterais. Eu sempre tive a... Você era lateral o quê? Lateral direito. Lateral direito. Mas eu jogava nas duas laterais. Eu jogava tanto na esquerda quanto na direita. Ah, é? Porque eu trabalhava bem com os dois pés. Você atuava bem com os dois pés? Com os dois pés. E uma, tinha um passe muito bom. E era chegado. Aí, chegava o rei. É preciso, passe bacana. Cheguei, passe bacana e chegava junto. Marcava, marca... E você jogou onde aqui? Aqui eu joguei muito na Sol Sol, né? No time da Sol Sol, na época a gente teve... Joguei... Futebol do salão ou nunca? Não, salão nunca... Nunca... Joguei assim, cheguei, mas só brincando. Que tem espaço, tal. Campo, campo eu joguei. Lá em São Bernardo eu disputei muito campeonato, Amador. Joguei... Teve um time lá que eu joguei no Diadema, que fala Diadema assim, que é a divisa... São Bernardo é a divisa Diadema, né? Ali é a grande ABC ali, né? Eu joguei no time há oito anos. Um time chamado Unidos do Taboão. Joguei oito anos. É? Depois eu fui jogar no Grêmio do Taboão, joguei mais um tempo. Fora o time da empresa que a gente jogava, no time da Codec, joguei bastante tempo, que disputava campeonatos assim da indústria, né? E depois que você se aposentou para a Mercedes, você continuou trabalhando e continua trabalhando até hoje. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo? E daqui a pouco eu quero perguntar também uma coisa a você. Vou deixar no ar para você explicar logo de cara. Eu vejo que você é meio pampa, assim, meio furta-cor aí, né? Você vai me contar se isso daí foi em função do trabalho na indústria, foi em função de solda, foi o que aconteceu com o seu rosto, que você tem umas marcas aí diferentes. Até já com o nosso Aparecido Pereira. Para nós, o Tadeu Bellini. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Porte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Bicudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-99-56-8899. Porte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Mas, Otadeu, eu até fiz uma brincadeira com você, você vai desculpar, mas como você é um cara bacana e aberto, o que aconteceu que você é meio furta-corro, você é meio pintado, aí, o que aconteceu com você? Algum problema de saúde? Não, Torino, eu, bom, na verdade é, né, Torino, porque não deixa de ser, né, que é uma situação que eu faço um tratamento, eu faço acompanhamento com dermatologista, né, inclusive a minha dermatologista é a doutora, é, doutora Maria Alice, né, é uma, né, eu faço tratamento já há muitos anos, né. E o que, qual é a sua patologia, o que que você tem? Como é que chama essa doença? Olha, essa doença chama lupus eritematoso discoide. Lupus? Eritematoso discoide. Eritematoso discoide. 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 Escuta, isso aí dói, coça, como é que é? Isso aí é conforme o meu estado emocional. É. Se eu tô, se eu tô, assim, agitado, aí começa a dar coceira na cabeça, porque eu tenho também muitas lesões na cabeça. Se brincar com a esposa, então? Não, bicho, aí ferrou. Aí ferrou? Aí ferrou. Aí dá coceira, dá coceira na cabeça, dá coceira no osso, dá coceira. Mas é daqui pra cima só? Daqui pra cima. Ah, é. Eu, no resto do corpo, não tenho nada. Nada, nada. Isso vem da ONU, você sabe? Olha, Antônio, eu, em 85, eu fui, assim, com tratamentos pra Unicamp, com um interesse científico. Porque, como era uma raridade, era uma doença muito rara, né? Então, eles não tinham ainda um diagnóstico do que podia ser. Então, eu fui fazer um tratamento com uma professora em dermatologia, né? E ela foi, falei até um pouco antes, que ela foi num congresso na França. Ela foi num congresso na França e levou umas fotos minhas, né? Num congresso e conversou com um médico austríaco. Tudo isso ela falou pra mim, né? Quando ela veio, depois ela me chamou lá e falou pra mim. Que o médico tinha falado pra ela sobre o que podia ser, né? O meu problema. Que até então, ninguém sabia o que era. Eu tinha ido a vários hematologistas, tinha feito vários exames e não descobria. Porque isso aqui, hoje, hoje é tudo cicatrizado. Mas isso aqui era tudo... Tá controlado, mas é uma cicatriz. Era ferido. Isso aqui parecia que tinha alguma coisa... Dava até impressão no câncer de pele. Entendi. E isso aqui, eu vou falar uma coisa pra você, Tony. Eu sofri muito com isso. É? Sofri muito na época... Você sofreu porque doía ou porque você achava esquisito? Não, eu sofri porque é o seguinte... Uma que eu não... Quando me surgiu isso aí, eu não tinha nem espinha no rosto. Minha pele era limpinha. E, de repente, eu tinha 24 anos. Eu ando 24 anos na época. Ah, desde 24 anos você tem isso? É, desde 24 anos. Quando eu vim de São Bernardo pra cá. Então você tem isso há quase 40 anos? É, quando eu vim de São Bernardo pra cá. Ah, é? Eu acho que foi pela emoção de vir pra cá pra trabalhar aqui, aquela... De conseguir... Aquela pensão, será que vai dar certo? Vai dar certo, a família na época... Você acha que isso... Você ficou meio carregado de emoções? Fiquei. Eu acho que fiquei... Nessa época eu já tinha dois filhos, já estava chegando o terceiro. Eu tive quatro filhos, né? Com a minha esposa e... Graças a Deus, no mesmo casamento. Casamento só, né? E, infelizmente, perdi ela em 2019, né? Estou viúvo desde 2019. Ah, você está viúvo agora. Desde... Mas os meninos estão trabalhando aí? Tudo aí. Eu tenho uma filha que está em Guarulhos, né? Tenho uma filha que está em Guarulhos, que é pedagoga, né? Tenho uma filha que mora aqui no Santa Rita, que está terminando também, que trabalha... Ela é funcionária pública de Campinas, que trabalha com criança, né? Criança especial. Está também terminando pedagogia, né? E tem meu filho, que trabalha no SAI. Trabalha no SAI aqui na... Meu filho trabalha no SAI já faz 26 anos. Tem mais um quarto? Não, eu tenho a minha quarta filha, a última filha minha, infelizmente, faleceu do lúpus. Do lúpus? Só que foi do sistêmico. Assim, a consequência do lúpus. Não foi propriamente o lúpus. O lúpus. Porque o lúpus tem controle. O lúpus judia da pessoa. Ele judia da pessoa, ele tem controle. Mas só que ele tem aquela... O lúpus causa, vamos dizer, um transtorno. Falei judia indevidamente. Isso. Mas não é uma coisa que leva à morte. Não, não leva. Tem controle. Só que ele... E a sua menina faleceu? Ela faleceu. Com pouca idade? Ela faleceu com 21 anos. Que coisa. Ela faleceu em 2002. Olha. E ela veio assim, ela veio a falecer por... Assim, começou a ter problema no rim. Porque essa doença é isso, né? Ela ataca, assim, os órgãos vitais. Ela pode atacar com um órgão que se não aguentar o tranco pode dar problema. É, por causa do coração. O coração dela enxou. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do futebol que você gosta tanto. Vamos, vamos, vamos. Não, vamos. Não é? E aí você, evidentemente, morando na Mercedes, frequentava Sol-Sol. Oi, isso aí foi minha vida. Dançava muito com a esposa lá? Ah, bastante. Bastante? Na época, bastante. Tomava uma cerveja com os amigos? Na época eu tomava. Hoje eu não tomava mais, mas tomava. Não bebe mais, mas tomava. Mas tomava. E hoje, você sempre participou da diretoria lá e tal? Sempre participei. Desde o tempo do Lartão, grande? Desde a época do Lartão. Inclusive, eu sou até o compositor do hino da Sol-Sol. Você é? O compositor do hino da Sol-Sol. Você é o compositor do hino da Sol-Sol? Eu sou a Sol-Sol. Tem um hino. Da letra e da música? Da letra e da música. Então você é meio artista também? Ah, eu fiz muita coisa aqui na Tuba, né? Você toca violão? Não, não toco. Violão, não. Mas eu... Mas o meu negócio é mais cantar mesmo. É cantar e escrever. E você conseguiu escrever a música ou alguém escreveu para você? Não, eu escrevi tudo. Você escreveu? Eu escrevi a música e fiz a melodia. A melodia eu fiz... Mas escuta uma coisa. A letra você escreveu. Escrevi a letra. E a música, conseguiram escrever? É, a música eu... Fazendo... É no batuque. No batuque. Ah, é? Na mão aqui, ó. E jogando a... E fazendo... Canta um pedacinho da música do hino do Sol-Sol aí. Eu vou cantar sem bater, tá? Não, sem bater. Pode bater também. Ó, porque eu vou contar isso. Pode contar um pouquinho da história, como que foi? Pode. A história foi o seguinte, Tony. Na época, nós tínhamos o terreno, né? Para construir a nossa sede. Sim. Aí... Acho que até fui eu que cedeu também. O Lertão, o Lerte, na época, era o presidente da Sol-Sol. E ele comprou lá da Mercedes. Comprou a Mercedes do ONU, não sei, na época. O material. Daquelas empresas que faziam tercizização lá na fábrica. Faziam algum serviço na fábrica. Ficava na fábrica. Então foram começando a desmanchar, porque as empresas começaram a ir embora. Lá de dentro, porque já estava pronto tudo... A empresa, né? Já pronta para a gente estar produzindo os ônibus já. E ficava aquele monte de material lá. Então o Lertão começou a comprar para a gente começar a levantar o nosso salão. Então eu juntava aquele. Nós tínhamos, assim, uma diretoria muito grande. Então, no fim de semana, o que nós fazíamos? O Lertão falava, ó moçada, nós vamos lá, nós vamos carregar o caminhão. Tem uma equipe que vai carregar lá, outra equipe que vai descarregar aqui. Então ficava aquela... Então foi nessa época aí que surgiu, né, aquele... Olha, é uma coisa até interessante, porque era a união que nós tínhamos. Nós éramos muito unidos. O Lertão era um líder? Era um líder. O Lertão sempre foi uma pessoa que eu vou falar... Diferenciada. Diferenciada. Diferenciada, totalmente. Uma pessoa maravilhosa. E como é que é o hino aí? Fala aí. De uma legião de amigos, depois de muita luta, com muito amor e carinho. Só o sol veio aparecer, viemos para lutar. Lutando vamos vencer, do nosso núcleo e nossa gente, nós nunca vamos esquecer. Parabéns, 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 a diretoria. Parabéns, tudo isso devemos ao sol, sol, porque viemos nos unir. E a nossa ideia querida, esse enredo oferecer cidade hospitaleira, porque veio nos acolher. Oh, 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 sol, sol. Olha, sol, parabéns, hein. E você já canta outras músicas? Você já chegou a cantar lá no palco da Sol Sol? Muito, muito Quando eu tinha assim Hoje já... Você canta só parabéns a você ou canta mais alguma coisa? Não, canto tudo Canto mais, mais coisas E o que você gosta? De samba? Eu sou sambista, eu trabalho com samba E o Tim Maia, o Tim Maia acompanhava você lá? O Tim Maia acompanhava muito Era eu, Tim Maia, Barrão O que está vivo ainda está lá O Tim Maia, nossa, o Pandeirinho era um Pandeirinho lá O final do Clão do Ombro Era o Jesuel Rodrigues da Silva Isso, ele era muito demais Muito parceiro, muito amigo Muito amigo da gente E era corinthiano também? É corinthiano, roxo O Tim Maia era parceirão Parceirão do samba, parceiro demais Saudades, saudades Que legal, e aí Com o tempo você, em função até da Sol Sol Você acabou sendo comentarista Numa rádio web aí De futebol, né? E participa Até hoje você está antenadão Nas coisas da cidade Até hoje Do futebol amador É, porque depois também Da web eu passei para a GW A GW já era uma TV web TV web TV web Era o Lucas, o Lucas Ferreira E o Nilson Nilson Ferreira Pai e filho Aí eles montaram E aí me convidaram Para fazer um trabalho com eles Aí depois também o Rogério foi O Rogério também foi Para fazer um trabalho lá Junto com a gente E a gente fez muito trabalho Para o Primavera As categorias de base Primavera A gente fazia E a gente ia Onde que o Primavera ia A gente ia junto E hoje você está aqui No Esporte em Destaque Aqui na TV Sol Graças a Deus Estou num lugar Que eu estou adorando Estou amando ficar aqui Até queria sempre Não esqueço de Nunca de agradecer você Pela oportunidade Que você está nos Nos ofertando aí De fazer a divulgação Do esporte Que precisa muito Porque o esporte amador O esporte amador Às vezes ele não é divulgado O pessoal não é todo mundo E o pessoal É muito dedicado Trabalha pela causa Trabalha para ganhar dinheiro Muita gente É muita gente envolvida E muito lazer Muito lazer Porque tem muito envolvimento E muita gente Esse trabalho Por isso que eu falo Eu trabalhei também Eu fui treinador Cheguei a ser treinador também No time da Sol Sol Eu trabalhei treinador Tive time de campo Time de salão Numa época Eu fui Eu juntamente com o meu Hoje Hoje ele é Ele é diretor lá De esportivo Que é o Joaquim Joaquim Tomás Que faz parte da primeira Eu e o Joaquim Nós somos remanescentes Da diretoria Do Laerte Da época Do Laerte Do Laerte Fala uma coisa E o Primavera Você acha que o Primavera Vai até onde? Olha eu acho que o Primavera Ele tem condição de De subir Daqui a pouco Beliscar a primeira divisão? Eu acho que tem Porque chegou perto Chegou perto Chegou perto Chegou perto Porque perdeu Para o time campeão E uma Olha vamos falar Vamos falar a realidade O que aconteceu aqui Perdeu Aquele erro No detalhe ainda Aquele erro Da árbitra Aquilo ali Influenciou muito Mas fala uma coisa Esse ano tem uma Copa do Catar O Brasil vai beliscar também ou não? Tem possibilidade Você acha? Eu acho Você acha que o time do Brasil É muito tique-tique Pouco Pouca eficiência? Não Ou esse tique-tique é bom Para chegar no gol? Não Eu acho que hoje É um time que tem Muito jogador bom Tem muito toque de bola bacana Tem Tem Jogadores rápidos Tem Eu acho que o Brasil Tem tudo para ser campeão mundial Para ser campeão mundial Você acredita nisso? Eu acredito É? Eu acredito Sempre acreditei no Brasil É? Sempre acreditei Você lê só brasileiro E aqui Entre esse campeonato brasileiro Que está começando agora Que vai chegar um pouco antes De terminar Acho que em outubro Um pouco antes da Copa Quem são os quatro times Que você acha que tem chance? Olha Eu acho que o Atlético O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro sempre tem Sempre tem chance Por que o Hulk Não está na seleção? Porque Aí é o Tite, né? O Tite é Não Independente do Tite E se o técnico fosse o Tadeu Bellini O Hulk está na seleção? Eu acho que estava Com certeza Estava? É? Não é como não É? O Tari é com certeza É um monstro? É um monstro O cara faz gol de todo jeito É um belo do jogador Um jogador forte Então você falou Atlético Mineiro Quem mais? Eu acho que o Atlético Mineiro O Flamengo também, né? O Flamengo tem um bom time Bom time O Corinthians Eu sou corintiano Mas o Corinthians Está em uma fase muito boa Não está atravessando Uma fase legal, né? O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras que está Arrebentando O Palmeiras está arrebentando O Palmeiras é É outro time que tem Grande possibilidade Tem boa chance Tem grande chance Então eu acho assim E qual seria a zebra Desse campeonato? A zebra seria o Corinthians, então? Ah, da forma Não o zebra Não digo zebra O Corinthians nunca foi zebra Não, não Nessa situação atual Nessa situação, sim Vamos ver Tem uns bacana aí Tem uns que estão ali arranhando Quem seria Desses que estão arranhando Que pode dar uma Aí no caso Seria o Corinthians Seria o Corinthians Que está vindo Está vindo comendo Pelas Verais Ele está vindo comendo Pelas Verais Não vai dizer que é Que é o Cuiabá Não é o Cuiabá Vai perguntar Para corintiano, né? Vai perguntar Para corintiano O Tadeu Você que gosta De Indaiatuba Gosta da cidade Gosta do esporte Deixa uma mensagem final Para nós aí Fala alguma coisa Fala para aquela câmera Eu que gosto do esporte Gosto de Indaiatuba Isso Fala o que você quiser Que eu Posso falar Que eu Que eu Que eu Que você achar melhor Toninho Eu vou falar Uma realidade Para você, cara Indaiatuba É uma cidade maravilhosa É uma cidade Que Eu tenho ela como Hoje é meu Hoje é meu berço É uma cidade Que aqui eu tenho tudo Eu tenho amigos Eu tenho família Minha família Minha família Toda aqui O esporte Para mim É uma coisa Que eu faço Com amor Eu amo fazer Esse tipo de trabalho Que a gente está fazendo Sempre gostei muito De fazer isso Adoro estar na minha empresa Lá trabalhando Mesmo com 67 anos Aposentado Porque eu me sinto útil Porque a melhor coisa Que a gente tem Na vida da gente É quando a gente pode Passar conhecimento Da gente Para outras pessoas E eu tenho Eu tenho essa benção Deus me deu essa benção De ter tranquilidade De ter jeito Para lidar com as pessoas Então O que eu tenho que falar É que Indaiatuba É maravilhoso O esporte É tudo para mim E a Sol Sol É minha vida também Que é uma entidade Que eu amo de coração Queria mandar um abração Para todos os diretores A Rita O presidente O Brasil vice O Gilmar O Joaquim O Dimas O Cecílio Toda diretora De diretoria Se eu esquecer de alguém Vocês me desculpem Porque é muita gente E desejar aí Para todos aí Um Tudo de bom, né Porque a gente quer Tudo de bom para as pessoas Que legal Que a gente quer, né Toninho Inclusive para nós aqui Né Toninho Que eu queria agradecer Você também Muito Pela oportunidade Que você está dando Para a gente aí E está fazendo esse trabalho Maravilhoso aí E seu trabalho também Toninho Eu acompanho Maravilha Maravilha o que você está fazendo Assim Trazendo as pessoas aqui Que tem influência na cidade Para contar uma história Para contar uma O que a pessoa está fazendo É tanta Tanta coisa bonita Que você está trazendo aqui Que eu estou vendo Vi a reportagem Que você fez A entrevista que você fez Com aquela doutora Com a doutora Diga Né Que fez A criação de crianças Bom Um pecado que fizeram com ela A injustiça que cometeram com ela É bom que todo mundo saiba Então E ela esteve aqui Eu fiquei emocionado Quando eu vi aquela 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 entrevista dela Então a gente fica muito feliz De ter um De ver hoje um trabalho Que você está fazendo Dessa forma aí E ter um Um espaço Para a gente poder fazer O que a gente gosta Obrigado Esse foi O Tadeu Pellini Na verdade ele é O Parecido Pereira Mas para os íntimos E para o povão aí Ele é O Tadeu Pellini Trabalhador Desde os 14 anos Estava lá Na Na fábrica Depois fez uma vida inteira Na Mercedes-Benz Um dos gigantes Da indústria automobilística mundial E que Não contente Se aposentou E hoje É o 67 Continua Como metalúrgico Prestando sua inteligência Sua Sua dedicação Seus conhecimentos Para ajudar A nossa Nosso Brasil Ir para frente Que criou Seus filhos E que Doa o seu tempo Também A uma Uma entidade Sem fins lucrativos Que é a Sol Sol Que é uma das Mais importantes Sociedades Amigos de bairro Da cidade Que tem quadro de esporte Que tem salão de baile Que tem Toda uma acomodação Legal Para recepcionar Não só aqueles Do Jardim do Sol Mas a vizinhança inteira E que Não contente Com isso É comentarista Aqui da TV Sol Participa aqui Do esporte Destaque E Prega Que Deu até um esclarecimento Com relação A esse problema Essa patologia Que ele carrega O pessoal Fica um pouco informado Sobre esse assunto Sem esconder nada De peito aberto Então Aquele Lateral Raçudo Que jogava na esquerda Jogava na direita É o mesmo Raçudo Depois de mais De quase 70 anos Está trabalhando Para que o Brasil Seja um país Cada vez melhor Parabéns Tadeu Seja bem Muito obrigado Por sua presença Aqui no Papo Tchau, tchau.